Este desespero gostou de todo mundo da minha família, só misturar e ir. Em um contínuo, adicionar 3,95 gramas de leite condensado, 200 gramas de sôr-cream. Agora, misturar tudo bem. Depois, adicionar 1 paquete de 2,5 gramas de peste-unfrui de juice powder e misturar até começar a secar. Vamos pegar e reservar no frio. Em outro contínuo, adicionar 50 gramas de mistura de frio, 200 ml de leite condensado, e agora, com um misturador, vamos cozinhar esta mistura até que se transforme em frio. Quando a frio está preparada, apenas coloque a nossa peste-unfrui de mousse e adiciona no top. E continuaremos cozinhar com um misturador elétrico até que tudo seja misturado. Depois de misturar, vamos turnar o misturador e transferir tudo em uma peste-unfrui. Addir tudo em uma peste-unfrui de arroz, e aqui e eu uso 100 gramas de chocolate molho. Vamos reservar para o lado, e aqui eu estou usando 100 gramas de chocolate meldido, e em cima eu vou adicionar 2 tbsps de creme. Vamos pegar este gancho e adicioná-lo separadamente, sobre o nosso mousse. E agora, só misture. Once that's done, só refrigerar até que se sete, e veja como incrível o deserto é. There is no way to resist. Do it at your house, that I'm sure everyone will love. I hope you enjoyed. This was another little recipe from the pool in the kitchen. That strong hug, until the next one, and thanks for watching.